É isso aí, hora de trançar o cabelo mais uma vez E lá vamos nós Dessa vez eu vou... é a terceira vez que eu vou trançar o cabelo Na primeira vez foi com o Jumbo, dessa vez vai ser com o Jumbo também E na segunda vez foi com o Lã Tô pensando em fazer um vídeo sobre diferenças dos materiais, o que vocês acham? E a segunda pergunta que eu já tenho pra vocês Antes de rodar a vinheta e de começar o vídeo em si É que eu quero saber se vale a pena também fazer um vídeo sobre os cuidados com o cabelo depois das tranças Digam aí o que vocês acham nos comentários e vamos começar O cabelo já tá aqui esperando pra lavar E eu acabei de acordar e já liguei essa câmera Então vambora fazendo, não é mesmo? Eu sou a Natália Braga, pra quem não conhece O canal vai muito além de falar de cabelo e de estética E aí é bom vocês darem uma olhada, tá? Porque falatório não falta aqui A gente gosta de mudar o visual A gente gosta de fazer coisas diferentes Mas eu nasci com um prêmio Eu nasci com a oportunidade de ter dermatite Então toda vez que eu faço tranças Ou qualquer outro tipo de procedimento no cabelo É hora de pensar duas vezes nas consequências Então os meus preparativos têm a ver com isso Principalmente com isso Meu cabelo é 4C Já tem várias questões de hidratação Acho que todo cabelo crespo Que se preze A gente tem que colocar a questão da hidratação Meio que como um norte Desses preparativos pras tranças Mas eu também quero destacar As coisinhas que eu vou usar agora Nessa lavagem Antes de fazer as tranças Uma das últimas lavagens Eu vou usar os meus produtos anti-caspa Começando pelo Clear Eu gosto desse aqui específico Porque ele é refrescante Sempre recomendo ele aqui no canal Esse aqui é um shampoo anti-resíduo É bom usar uma lavagem com shampoo anti-resíduo Antes de fazer trança Eu não vou usar, na verdade Mas eu trouxe ele Por conta da embalagem que a minha mãe usou É muito legal a gente usar embalagens assim Antes e durante as tranças Por conta desse aplicador Que a gente pode colocar direto na raiz Que é o que interessa A embalagem do tônico de alho da gota dourada Também ajuda bastante nisso E eu também uso o shampoo Que a minha dermatologista recomendou É legal o tutorial de blogueira? É Tudo isso é muito importante Sem dúvidas Mas isso não significa que Você não precise ainda Frequentar um médico Ou ir a um salão de beleza também É importante Nem tudo se faz em casa, tá? Eu gosto do condicionador Principalmente para desembaraçar o cabelo Eu desembaraço o cabelo Durante esse momento do banho Eu sempre escolho produtos Que podem ser usados Na técnica do low pool E esses aqui são exemplos Na hora do shampoo não tem jeito, né gente? Vamos acordar Foquem na hidratação No desembaraço do cabelo E eu também recomendo que Pelo menos nesse momento Pré-tranças Você faça uma rodada Do tal cronograma capilar, né? Faz aí uma hidratação Uma nutrição E uma reconstrução Antes de fazer As tranças Assim Por via das dúvidas, né? Porque se você já cuida bem do seu cabelo Se você já consegue perceber Do que ele precisa É bem mais prático Na hora de fazer tranças Nada aqui É uma regra absoluta Não São dicas Apenas Você vê de que forma Elas se encaixam na sua vida Eu escolhi fazer dedo lis Antes do dia das tranças Porque é uma texturização Que vai me ajudar A focar muito Na hidratação Porque eu vou ter que distribuir Muito bem o creme Pelo meu cabelo E também Preciso desembarassar Ele força a desembarassar Afinal, cada cachinho Aqui Vai ter que ser cuidadosamente feito Tem um vídeo sobre dedo lis Eu estou gravando Paralelamente hoje Esses dois vídeos Eles se complementam Então você vai ver Ele em algum canto Aqui da tela Ou na descrição Do vídeo Então resumidamente O que eu tinha pra falar Era isso Eu imagino que não tem Muito segredo As variações Que vão existir É se você anda Cuidando bem do seu cabelo Se você está No processo de transição capilar Aí vai ter uma diferença Na saúde do seu cabelo A textura do cabelo Também influencia É claro Mas quando se trata De cabelo crespo Gente Não tem terror Não tem caô Já dizia aí Nes Brasil Tá bom? Espero que dê tudo certo Aí Nessa saga De vocês Pra trançarem o cabelo Comigo Eu acredito também Que vai dar certo Se não der certo A gente já vai ter vídeo Logo logo Assim como as reações alérgicas De descoloração E até o próximo vídeo Não deixem é claro De se inscrever no canal Senão você não vê mais nada Né meninas? Tchau